Depois das primeiras impressões com a Tracker, já estamos com 36.814 km, pouco mais de 80 km rodados De testes com ela, ainda faltam 900 e pouco para completarmos o teste completo As primeiras impressões foram boas, exceto pela questão do freio Lembrando que depois daquela primeira frenagem mais forte Que eu senti as mesmas características de problemas de freio recorrentes aqui Em todas as Tracker e Onix que passaram pelo canal Essa aqui 2024 não foi diferente Vamos acessar um pedacinho de rodovia com ela O que realmente tem me surpreendido negativamente é a questão dos freios Nesses primeiros capítulos Eu sinceramente achei que a Chevrolet já tivesse mexido neles na linha 2024 Já que testamos a Tracker lá em 2021 Ela tinha esse problema, a 2022 e a 2023 nós temos na frota ainda tem o mesmo problema E agora 2023, 2024 com quase 40.000 km Apresenta a mesma inconsistência no pedal de freio Então primeiro ela sofre com uma ausência parcial de frenagem E depois o freio fica bom até você desligar o carro e ligar de novo A primeira frenagem é sempre perigosa É sempre perigosa, a primeira frenagem mais importante que você dá Pode ser que você tenha a Tracker e nunca precisou frear um pouquinho mais de forma intensa Veja bem, não é uma frenagem para estancar o carro É uma frenagem um pouquinho mais intensa Você já sente ela passarinhando Este fato aqui já foi disseminado nas redes sociais Já foi disseminado inclusive em canais de automotivos E uma coisa, um ponto positivo É que a versão 1.0 de 3 cilindros Que a gente não havia testado no canal ainda Tem um desempenho muito bom Bem aceitável, a relação de marchas é parecida com a 1.6 Desculpa, 1.2 Ela tem aquela característica de retomar para a quinta marcha qualquer sinal de pé Ali do acelerador, isso é bacana Já que é feito de forma suave Mas ela também tem uma boa suspensão E um bom comportamento na estrada Na estrada ela anda bem Vamos ver aqui Vou mostrar isso para vocês nesses capítulos Mas ela realmente chama a atenção Por uma direção bem tranquila e confortável Ela é bem boa mesmo na estrada Ar-condicionado está gelando Isso é um bom sinal Uma boa característica da Tracker também é o ar-condicionado E ela vai espirrando aqui nessa velocidade Essa cor é bem bonita, né pessoal A gente não pode deixar Achar que não é Achar que não é Achar que não é Esse espelho aqui não está legal Ele está Está meio frouxo Você vê que ela desenvolve velocidades elevadas Com desenvoltura já está de 130 por hora E a suspensão dela É tão confortável quanto a da Premier É a mesma suspensão E mais confortável ainda do que a do 3008 Está 144 por hora E mais confortável ainda do que a do 3008 Ela segura um pouco mais Ela segura um pouquinho mais a quinta Por causa do fôlego mesmo Como ela não tem o detector de ponto cego Ela não aparece no painel aqui, né Estou a 150 Estou a 150 Quase 180 É impressionante o que tem de fôlego Muito fôlego mesmo É um pouquinho mais denso, né Você precisa pisar mais Para manter as velocidades Que a 1.2 mantém Mas Chega praticamente no mesmo lugar Agora que eu estou a 120 Suspeito que ela esteja com gasolina Ó O freio é a mesma coisa Se te parece Ainda está muito bem Vamos ver se está gravando ainda Está gravando É, ela só retoma para a quinta Com mais facilidade E mantém a quinta Para impulsionar o carro É, é mais sensível ainda Para ficar de quinta Mas ela vai embora Ela fica mais tempo de quinta 7, 6, 7 7, 7 Olha isso É bom que vocês saberem o que é Que tem um radar a 120 Resolveu o pesado Ela tem aquele mesmo barulho Da senta ligada por muito tempo Quando eu for passar pela direita Ele vai querer acelerar Bom, muito gostosa na estrada também Na estrada é outro carro Um pouco mais limitada de aceleração Mas quando embala vai embora também E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos ver aqui, isso, tá gravando ainda né? Vambora É assim que tá muito barulho no painel que a de casa não faz Não sei se tá fechado Olha como ela espirra É bem esperto Esquece o que eu falei, viu? Ela já é bem espertinha também Que eu falei no último vídeo né? Que eu falei no último vídeo né? Bom meus caros, mais um pouquinho de tracker pra vocês Se inscrevam aí, deixem o like, compartilhem Até nossos próximos capítulos Nossas próximas histórias Fui Fui